Alice, ele foi à Rua das Flores. Ele viu Geraldo. Antes mesmo que eu pudesse falar, ele já foi me agredindo. Meu Deus! O que é que eu faço? Ele me deu um tapa, Alice. O Lucas me deu um tapa. Me expulsou da casa dele. Depois, depois me expulsou do carro também. Me deixou lá na rua. O que é que eu faço da minha vida agora? Calma, Cláudia. Calma. Senta aqui. Senta aqui. Me diz o que eu faço mesmo. Cláudia, você já não ia contar tudo pra ele mesmo. Você já sabia. Eu ia, mas quando eu comecei a falar, quando eu comecei a contar tudo, ele já sabia a verdade. Foi horrível, porque parecia que eu tava remendando a história. Alice, pelo amor de Deus, o que eu faço da minha vida? Eu tô perdida sem ele. Ele não acredita em mim. Calma, calma. Eu vou fazer um chá pra você. E vou trazer uma coisa pra você se acalmar. Um calmante, tá bom? Então fica calma. Tá, tá. Eu já venho. Eu perdi o Lucas. Eu perdi o Lucas pra sempre. Eu tô perdida. Tô perdida. O que é que você tá? Sei, sei. Oi, como é que você está, minha filha? O que você acha, pai? Sua mãe tá em casa? Não, e é melhor assim. Eu quero conversar com você. Só nós dois. Não, senhor Jato. Tá bem. Vou passar aí agora. Falou, um abraço. É, tô indo nessa. Eu vou encontrar com o Lucas. Como é que ele está? Tá mal, tá mal. Depois, se eu precisar, eu te ligo. Tá bem? Pode prestar atenção em mim agora? Você só liga pro Santiago. Eu que me dane, né? Ô, minha filha, o que é isso? Eu venho aqui especialmente pra te ouvir. Ô, pai. Eu nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida. E a culpa é tua. Minha? É, pai. A vida toda o Jorge me desnobou, me enganou, me passou pra trás. E o que você fez pra me defender, hein? Pelo contrário, você sempre defendeu o doutor Jorge. Não, 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 minha filhinha. Não é bem assim, não. Pai, você elogia demais ele porque ele é um bom médico. Mas você não enxerga o lado humano. O Jorge é um canalha. Que isso, minha filha? Você tá exagerando. Ai, já tá defendendo. O cara me sacaneou, pai. Tava de beijos e abraços com a Lúcia. Poxa, se ele não gosta de mim, por que que ficou me enganando esse tempo todo? O que é que você quer que eu faça? Que você mate ele. Que é isso, Francisca? Eu sei que você está ferida, tá magoada. Mas pensa racionalmente. Tá, tudo bem. Não faz nada, não. Vai lá elogiar o grande gênio da benedicina. Na próxima cirurgia, tá? Não preciso que venham dizer O que há de errado comigo Me apontar mil razões Tenho vontade de sentar, senhor, Daniela. Doutor Guerra, esse é meu irmão. Prazer, muito prazer. É a bondade. Obrigada. Doutor Guerra, eu... Eu já sofri demais. Eu espero que o senhor me poupe desses assuntos desagradáveis. Dona Nilda, eu preciso provar Que eu sou inocente com relação à morte do seu marido. E a senhora precisa me ajudar. A senhora deseja alguma coisa? Não, nada, por favor. E o senhor? Uma água. Ah. Dona Nilda, eu preciso saber Que relação havia Entre o doutor Varela E o doutor Jorge Candeias de Sá. Eu não sei. Por que o doutor Varela foi na clínica Fontana? Também não sei. O doutor Jorge alega Que o doutor Varela Estava em tratamento de... De impotência sexual. Absurdo. Isso é ridículo. Mas então, por que ele teria marcado Uma entrevista com o doutor Jorge? Eu não sei. Dona Nilda, se a senhora procurar Nos papéis do seu marido Na agenda Nas anotações de escritório Na pasta de viagens Talvez encontremos Resposta para essas perguntas. Pois muito bem, doutor Guerra Eu vou procurar.